Bom gente, vamos lá. Começando mais uma semana então, segunda-feira. Não sei se vocês vão ouvir, mas está chovendo. Como eu falei, semana passada tinha previsão de chuva para hoje, segunda-feira e amanhã. Mas a partir de quarta previsão já é de sol de novo. Então, não sei se vai dar para mim gravar alguns vídeos que eu tinha me programado. Mas a primeira coisa que eu fiz hoje, além de enrolar os sombrites, coloquei eles bem lá para cima. Porque quando está nublado desse jeito, tudo que eu menos quero aqui é os sombrites, dando sombra nas suculentas. Mas ó, coloquei o plástico difusor bem mal colocado, estão vendo que ele ficou meio ondulado. Mas é porque eu comecei a colocar o plástico difusor, na verdade na previsão era para ter chuva só a partir das 14 horas. Mas em umas 9h30 eu comecei a colocar o plástico difusor, porque eu achei que estava muito nublado. E aí começou a chover. Eu não tinha colocado nem metade do plástico difusor, e aí começou a chover. Mas deu certo. Está um pouquinho folgado, mas já vai proteger as suculentas da chuva. Essas aqui, como de costume, vão ficar protegidas, né? A não ser que venha uma chuva com vento. E as suculentas que estão no telhado... Vou até aproveitar que parou de chover um pouquinho. Está só pingando, mas bem fraquinho. E vou mostrar elas para vocês. Ó, essas aqui desse lado, tem esses vasinhos aqui, tem aquele arranjo ali também. Eu acho que essas aqui eu vou deixar praticamente todas. A única que eu vou tirar de certeza é essa... E que velha é mal na lua? Não sei se vocês conseguem ver esse miolinho dela, o quanto que ele se desenvolveu esses dias. Que está aqui em cima, ela está tomando bastante sal. Mas mais o solzinho fraquinho agora, né? Do outono, apesar de que fez bastante sal essa semana, mas não tomou o solzão da tarde, né? Porque tem essa paredinha aqui. Mas olha só que linda! Essas folhinhas aqui, ó. São todas folhinhas novas que se desenvolveram esses dias que ela está aqui em cima. E eu vou tirar... Só por precaução. Calção, porque ela está num vasinho de cerâmica. Se ela estivesse num vasinho de barro, que nem a gila... A gila eu acho que eu vou deixar aqui, porque ela está num vasinho de barro, apesar de que ela não gosta de muita chuva, né? E eu reguei ela recentemente. Mas essa daqui eu vou tirar porque eu sempre tenho um problema de apodrecimento nas suculentas dos vasinhos de cerâmica. E eu ainda insisto em plantar elas porque eu acho que fica muito bonitinho. Então, ó. Eu vou deixar ela protegida aqui por enquanto. E aí, aproveitando que eu falei dos vasinhos de cerâmica, eu não tenho muitos, né? Comparado com as latinhas, com os vasinhos de plástico, com os vasos de barro. Eu tenho pouquinhos vasinhos de cerâmica, ó. Tem esse aqui. Tenho esses branquinhos. Tenho esse amarelo. Esse do Superboom. Esse aqui também, com a Echeveria Nietzsche. Esse com o meu poltrona de sogra, que os espinhos estão ficando meio alaranjados, né? Ele está se desenvolvendo muito. Eu quero plantar ele depois num vaso maior. Mas tem outra suplenta que eu plantei num vaso igual esse aqui, que eu vi hoje que ela não está muito legal. Na verdade, eu tirei já algumas folhinhas amarelas dela. E eu estou suspeitando, né? Tenho quase 100% de certeza que ela fungou. Principalmente ali no miolinho, estão vendo? Então, já estou aqui com a faquinha. Vou cortar ela pra ver se dá pra salvar alguma coisa. Eu já tirei várias folhinhas amareladas dela, mas eu acho que já chegou até no miolo, ó. Estão vendo? Essa folhinha aqui do miolo. Teve até alguém que comentou recentemente, em um vídeo, que quatro suculentas tinham fungado e não sabia o que fazer. Mas é complicado, gente, porque dependendo do tanto que a suculenta tem afungado, às vezes não dá nem pra salvar. Ó, que nem essa daqui, o caule já não estava muito legal. Uma pena, né? Porque ela estava até soltando mudinhas, mas não tem jeito. Vaso de cerâmica. Vaso de cerâmica, sim. As suculentas sempre apodrecem por aqui. E é que, tipo, agora, né, com o plástico difusor, eu ainda consigo controlar mais a rega delas, mas não dá muito certo por aqui. Ó, estão vendo? Estava saindo mudinha aqui, estava saindo mudinha aqui. Mas, ó, realmente acho que vai estar até o miolinho. Acho que a única coisa que vai dar pra salvar são as folhinhas. Falei pra vocês, né, no último vídeo, que eu quase parei de fazer mudinha por folha, mas em casos como esse, acho que a única coisa que eu vou conseguir salvar, de fato, são as folhinhas. Ó, estão vendo? Como eu disse, a podridão chegou até o miolo. E aí, daqui, só algumas folhinhas, né? Essas aqui, que estão com a pontinha escura desse jeito, não vai pra frente também. Então, eu vou separar aqui as folhinhas aqui, eu vou ver que estão saudáveis. Ó, prontinho, gente. Coloquei todas as folhas aqui. E acho que eu nem falei pra vocês que suculenta é essa, né? Mas aí, que é velha Raspberry Ice. Ela já tava estranha há um tempo, mas aí eu não quis cortar, não quis mexer nela. E agora vamos ver se alguma folhinha vai brotar. Mas acho que vai brotar sim. Bom, já separei aqui outro vasinho, ó. Coloquei no lugar de onde eu tirei aquele vaso. Eu tinha colocado aquele vaso aqui, na verdade, justamente pra tomar mais sol, né? Mas aqui estão mais, ó, os vasinhos de barro. Muitos vasinhos de barro. E aqui alguns vasinhos de plástico, né? Que essas suculentas estão bem bonitas, né? Olha essa Pink Chips. Não canso de admirar o quanto ela se desenvolveu, gente. Olha isso. Então, ó, aqui em cima eu coloquei esse vasinho com a Pinted Fruz. Pinted Fruz. E que ela tava aqui, na verdade, do lado da Lilacina. E aqui coloquei o vasinho da minha Cedevária Pud, né? Que se eu não sabia se era mesmo a Cedevária Pud, agora tá ficando mais parecido, né? Olhem as mudinhas que brotaram aqui no caule. E como a roseta tá? Ela tá enraizando. Só falta ela hidratar, mas ela já tá bem firme aqui no substrato. E é que eu só apoio ela em cima das pedras, né? As raízes ainda tiveram que entrar um pouquinho aqui nas pedras, ó. Mas ela já tá mais firme. E olha só essas pontinhas vermelhas, essas bordinhas vermelhas das folhas. Muito fofa, né? Eu não vejo a hora de ver ela com a roseta bem gordinha. Apesar de que eu acho que vai ser mais fácil ver essas mudinhas, né? Com as folhas gordinhas. Acho que essa daqui vai demorar um pouquinho pra se hidratar. E aí, acho que tá com o quê? Uns 15 dias que eu mudei tudo de lugar. Coloquei as prateleiras, coloquei as latinhas aqui nos macramês. E eu mudei algumas suculentas de lugar, né? A maioria tava ficando aqui embaixo tomando pouquíssimo sal. E algumas suculentas que eu coloquei um pouquinho mais pra cima, né? Tomando um pouco mais de sal. E já tem diferença. E eu acho isso muito, muito, muito mágico. Ó, essa Bluebird, ela é um pouquinho problemática aqui comigo. Fazia tempo que ela tava sem se desenvolver. E vocês conseguem ver essas folhinhas aqui do miolo? Ela tá meio tortinha desse jeito, porque tiveram algumas folhinhas que queimaram daqui. Mas, e eu acho ela uma suculenta de crescimento mais lentinho. Mas o miolinho já tá crescendo bonitinho de novo. E aqui, ó. Lembram daquela mudinha minúscula de Lola? Que eu cortei e apoiei aqui? Ainda não tem raízes, mas as pontinhas tão ficando rosas. Esse vasinho aqui tem algumas suculentas, ó. Tá até ainda com um pouco de pó do dia que eu furei a parede. Mas, ó. Tem esse Pac-Fitum aqui, que a identificação é bem complicada. Tem Snow Bunny. Tem Graptoveria Lulu. Essa folhinha aqui do Pac-Fitum. E a mudinha de Lola, né? Mas essas aqui eram todas suculentas que quase não estavam tomando sol. E aí eu coloquei aqui pra cima. E já que estão ficando mais coloridinhas, ó. Olha essa Blood Marie aqui. Olha esse meio. Ela tá manchadinha do acaricida, né? Que fica essas manchinhas brancas. E aí como eu não tô regando, molhando as folhinhas, aí fica manchadinho mesmo. Mas olha esse miolo. No vídeo ainda não aparece o quão vermelhinho tá. Mas tá muito fofo. Essas aqui nem se falam. Esses vasos, na verdade, né? São os vasos que mais tem tomado sol ultimamente. Esse cantinho aqui, eles têm pegado sol sempre. E, ó. Essas agavoides, híbridas de agavoides, estão com as pontinhas bem vermelhas, né? Essa daqui. Cada vez que ela aparece aqui, ela tá mais vermelhinha ainda. Ah! Pulilin Sayana nem se fala, né? Olha. As pontinhas. Daqui velha bem beides. Ó, as mudinhas que eu falei. Que tem que separar, já estão ficando maiorzinhas. Aqui da Equeveria Gilva Red Cristata. Olha esse miolinho da Equeveria São Luís. Muito fofo. E aí dá pra gente ver a diferença, né? Daqui que bate sol, que elas têm tomado sol. Aqui pra baixo, por exemplo, ó. Essa mudinha de Equeveria Derezina. Não tá nada bonita e compacta, né? Falta de um solzinho. Aqui em cima, ó. As suculentas também têm tomado um pouquinho mais de sol. Algumas que estavam aqui embaixo. Esses vasinhos aqui, estavam aqui embaixo. E aí, ó. Elas tomaram um pouco mais de sol. E aí acabaram queimando. Mesmo sendo esse solzinho mais fraco do outono, né? Aqui fez alguns dias. Ficou alguns dias nublados, né? Naquela semana que fez 7, 8 graus por aí. E aí voltou um solzão de 29 graus. Algumas acabaram queimando, ó. Como a Equeveria Ruta. Mas, como eu falei, nada que elas não se recuperem, né? Não queimou o miolo. Então, elas vão se recuperar com o tempo. A Equeveria Mexensis também. Mas foi um pouquinho menos, ó. Uma folhinha ou outra. A Lula não. A Lula não queimou. Ela já tá mais acostumada. Só que o que eu percebi é que ela tá com a roseta bem fechadinha, né? Ó, cedo um clavato. Aqui também são suculentas que não estavam aqui. Os vasinhos que estavam nessa prateleira aqui. São esses que estão aqui em cima. Acabaram tomando mais sol. Já mostro como elas estão. Mas aqui, ó. Até que não tiveram muitas suculentas queimadas, não. Então, aqui, ó. A Equeveria Super Mínima. Eu percebi que ela já tá ficando mais compacta. Tão vendo? E mais coloridinha também. Se a gente olhar o miolinho, o colo dela já tá bem mais fechadinho do que essas folhas aqui, ó. Mais velhas. De quando elas... De quando esse vasinho tava aqui mais pra baixo. Agora tá tomando um pouquinho mais de sol. Aqui, a Graptovelia Lulu. Equeveria Alba Aloha. Aqui, ó. Ficando coloridinha. Não queimou. Só secou algumas folhinhas. Tão vendo? Aqui tem algumas queimaduras. Algumas, mas poucas queimaduras, ó. Aqui, a Equeveria Romeu Lilacina. Ó. Uma marquinha ou outra nas folhas. Equeveria White Duxpan também, ó. Uma folhinha ou outra. Mais um miolinho intacto. E a Equeveria Rafini. Acho que ela não queimou, não. Agora aqui em cima tem uma queimadurazinha ou outra. Ó. Aqui tiveram algumas suculentas que seguem intactas, como Equeveria Diva. Ela tá até meio coloridinha, né? Acho essa suculenta muito bonita. Aqui, ó. Equeveria Fiona. A única coisa que aconteceu com ela foi que secaram algumas folhas daqui, ó. Que eu vou tirar. Mas também tá aqui intacta. A Pedra da Lua, que foi uma suculenta que eu tava com muito medo dela afungar, dela apodrecer. Ela tá até meio rosa, vocês tão vendo, ó. Compara com a parede branca e a coloração que ela tá. Geralmente ele fica mais branquinho. Mas a única coisa é que essa folhinha tá um pouquinho murchinha. Eu evito de regar muito, porque como tá num vasinho de plástico, tá com pedrinha de forração. O substrato fica um pouco mais de tempo úmido. E é uma suculenta que tem a folha bem gordinha, né? Então controlo mais um pouco a rega dele. Aí aqui, ó. Graptoveria Agrimann. Algumas folhinhas, ó, queimadas. E queimou o miolinho dessa mudinha aqui, tão vendo? Vou até tirar essas folhinhas aqui. E vamos ver, né? Como queimou só o miolinho dessa muda. Pode ser que saia alguma mudinha daqui. Mas o importante mesmo é que não queimou essa maior aqui. Só umas folhinhas ou outra, mas ela recupera. E de resto... Ó. E que ver a colorada tá palpa. Faz tempo que ela não aparece por aqui, né? Mas é porque ela tava feinha. Eu vou tirar essa folhinha depois, quando ela secar um pouquinho mais. E olhem que fofa. Uma mudinha aqui. É outra suculenta aqui. Tão vendo que essa folhinha aqui tá bem desidratada? Eu tô controlando bastante a rega dela. Pra ver se ela não apodrece. Aqui, ó. Que ver a serengete. Normal. E a que ver a baena. Também. Normal. Ela tava só mais clarinha, né? Ela ficou um pouquinho mais escura esses dias. Mas olha essas pontinhas. Ela tá precisando de rega. Tão vendo? As folhinhas estão um pouquinho... Enrugadas. Mas também não queimou. E acho que é a que ficou mais feinha dessa fileira. Que foi aqui, ó. A Equeveria Blue Surprise. Tem algumas folhinhas secas pra eu tirar aqui embaixo. Mas, ó. Tão vendo? Começou a queimar ali no meu olhinho. Então, eu vou ficar de olho. Pra não acontecer o mesmo que aconteceu com a Equeveria Raspberry Ice. Mas, a princípio, né? Foi só algumas queimaduras de leve. Mas vou ficar de olho nela. Mas acho que foi isso. De resto, só que nas latinhas, uma suculenta ou outra, um pouquinho queimada. Mas foram mais as suculentas que estavam decaptadas, né? Essa ficou bem feinha. Que é a Runione Topsy Turve. Teve uma mudinha de Sweet Eva também. Que tá ali queimadinha. Mas, de resto, elas estão bem. Nesses últimos dias dessa última semana. Eu já tava deixando elas direto com o sombrite preto aqui abaixado. Porque, senão, ia tá muito pior do que elas estão. Do que essas aqui estão. Poderia até ter queimado mais suculentas. Mas, eu acho que foi só isso de queimaduras. Aqui nesse canto, lembra que eu mostrei pra vocês que tem algumas suculentas que ficam pra fora do sombrite? Tá amável. Pra cá, elas ficam protegidas por sombrite. Mas, aqui, ó. Texenses. Pra cá, elas estão tomando só o normal. E, aí, essas aqui, nenhuma queimou. Então, tem, ó. Texenses Rosia. Que tá linda. Tem, ó. Aqui, velha Cuspidata Gêmula. Pra quem perguntou se eu tinha a Cuspidata Gêmula. Tenho ela, sim. Ó, aqui, velha Teen Burger. Colorata Branded. Que era outra que eu tava com medo de queimar. Onslow. Que ficou com a coloração um pouquinho feinha, ó. Mas, tá indo essa daqui e Pollux. Então, essas aqui são as que estão tomando bastante sol também. Sem cobertura nenhuma do sombrite. E essas aqui que estavam tomando muito sol. Tomaram um sol mais filtrado essa semana. E, aí, ó. Aqui, velha Pumila Monplank. Nione San Carlos. Colorata. Snow Bunny. Monroe. Que tá ficando com as pontinhas rosas. Tão vendo? E Valentina. Mas, então. Acho que foi isso. Aquela, acho que era a única suculenta que tinha pra mim cortar. Vamos ver como que vão ser esses dois dias chuvosos. Apesar de que, desde aquela hora que eu subi pra mostrar as suculentas pra vocês, parou de chover, né? Vou dar uma visão geral pra vocês de como estão as suculentas do corredor. Não vou tirar ninguém do tempo, né? A não ser essa mão na lua que eu tirei. Talvez a gila. Vou pensar se eu tiro a gila. Olha que lindo que tá esse ônibus sunburst. Mas, todas as suculentas que estão no tempo, a princípio, vão ficar. Vou mostrar pra vocês como que estão, né, as suculentas lá do corredor. A maioria já tomou chuva e eu não quero mexer nelas, né? A maioria já tomou chuva. 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 Mas, então, acho que foi isso. Vou gravar um vídeo agora bem especial. que vai ter que ser narrado, né, porque não vai dar pra mim ficar falando aqui fora. Mas vou finalizar esse vídeo, ó, com a haste floral da equiveria gilva. Já apareceu aqui várias vezes, mas agora eu já tenho algumas florzinhas abertas. Tem essa haste floral aqui. Essa outra aqui. E a pequenininha aqui que tá começando a crescer. Ela é outra suculenta, né, que tá se recuperando aí de queimaduras, ó. Mas olha que gracinha essas flores. Eu adoro quando as minhas suculentas estão com hastes florais sem gente que corta, né. Eu curto um pouquinho a floração e aí depois eu corto. Mas aí sempre tem algumas suculentas com uma gilva que dá várias e várias hastes florais. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Um bom começo de semana pra vocês. Não prometo de postar vídeo todo dia essa semana, porque quando tá nublado e chovendo assim, é complicado de gravar. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.